O Everton, Everton na extrema canhota pra Gaston Fernandes, lá vai Lagata, perna direita, botou pro meio pro Jailson que abriu ao lado, direito pro Alas, a bola passou dele, chegou o Alas Oliveira e evitou a saída pela direita, tentou balançar pra fazer a vinda, adiantou na linha de fundo.